É, é bem grande, ó. 11 anos. Peraí, mãe, que vem. É, cadê a Jurandir? Foi pra ela curar? Tô aqui filmando a tia, a minha linda. Filmando, né? Tá comendo. Tá comendo, tá comendo. Nós estamos a sair. É, cadê a Nelly? É, não é pra tirar foto aqui, não. É, cadê a Nelly? É, é.